Música 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 Esqueces, este dia já estou a sentir, vai ser para jogar Brava, mas participes de tudo. Aí, espetacular. Música 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 O que é isso? Vai dar um salsambo, olha. Ele está a puxar agora. O que? Ele não vai parar, porra. Deixa eu tentar tocar de jogador. Oh meu Deus, eu não consigo mexer, olha. Eu quero buscar a bala. Estou a pique, hein? Assim, challenge everything. Olha, olha, ele acusou. O que? O que? O que? O que? Hahahaha 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 Sendo as mais improváveis meu What the fuck Hahahaha Eu quase acompanhava Melhor que pode ser Especialmente... Olha se tu já com a equipa dentro do Real Madrid Mas não What the fuck What the fuck Que fija E agora tá gol Gol Really legit Hahahaha 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 Não, 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 vou sair deste joga Não, não, não Não, não, não Não vou fazer alta fecada Não vou deixar minha repetição Olha, what the fuck Hahahaha What the fuck Hahahaha 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 Até faço eu também Hahahaha 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 Pronto, olha vou comendo Hahahaha 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 Oh, fica até a grupa What the fuck is going on Meu, WTF O que é isto? Olha, meu povo faz Olha este está a fazer Zoomotherne no Julu Cesar Oi WHAT Film O que é Heeei Heeehhh Puta! Olha! Olha aqui! Oh! Grande dedo, foda-se! Mentira! Oh! Snaps! All the snaps! He 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 he! Foda-se! Faça! Foda-se! Ok! Ah! As f movement as faltas! Tás a usar! O quê? Eeeeh! Ah, está bem. Ah, não é? Que ataca! Que atac... Ok, ele é um ataque, ele é um ataque... NÃO! 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 Vamos ver agora... HAHAHAHA! What the... What the... What the... Exato! Por isso é que eu disse... NÃO! 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 HAHAHAHA! É o Torres, foda-se! É o Torres, pois! É o Torres, pois! Tô rindo do meu falhos, filho da puta! HAHAHAHA! 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 Meu nome é Rebeca! E o teu qual é? Eu quero conhecer-te pra dançar o perere! Ui! Uma bringança! Isso, isso, isso! Ah! 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 O quê? Não! Está-se a cruzar? Não, não vai ser! Ai meu... HAHAHAHA! 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 OK! HAHAHAHA! 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 E não leva o outro, velho! E não leva o outro, velho! Ai... caralho... HAHAHAHA! HAHAHAHA! Foda-se! Não! 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 Calma! Nós temos um... Com os guarda-redes! Oh my god! Oh my god! Ah! Não! HAHAHAHA! 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 Não! Só falta ser... Aaaaaaay! Eu vi misto o guarda-redes a culminar! A culminar isto fantástico! O cara que vai ter sempre o guarda-redes a luz... Aaaaaay! What the fuck? Ai, FIFA! Saca! Ei, estás fudido! Ai, que tiro! Que descaraca! Altamente! Não, 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 não! Não, é do redes? Não! HAHAHAHA! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Hãgh. Eu, por favor. Tá. Influiu todo-lo agora. Só depois do vídeo gré tudo é assim de livre porque que Olás já sabia que ia entrar Oh, já sabia, já sabia, é o scripting, é o código, o jogo já sabia que ia ser igual. Ah, esse não foi tão bom, não é? Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Oh, meu Deus. Oh, shit. O que é? Oh, shit. The Cubs, the Cubs, they are here. Ah, essa bola foi. Passei? Viste? Oh, grande jogada. Vês? Com fintinhas e tudo, estás a falar o quê? Oh, 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 fala. Isso é claramente só. Fala. Ah, claro. Claro. Golaço. Fala adentro. Golaço. Ah, já foste-te. Ah, meu Deus, já foste-te. Ui, goraço. Goraço. Chama, moço cabrão. Ai, meu Deus. O que é os dois de carro, vocês vão pra outra? O. Uh, uh! Uh! Chupa, catia. Chupa, catiu-pa cabrão. Ai, não me deixas trocar. Oh, carasso. Olha, olhe. O. Que moleque é meu! Isto é só classe . Descubra lá. Tu a dançaste o meu cabelinho. Perfeito. Para de estar aqui. Mas vai ser teu. Já consigo viajar. o 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